Jogo Aberto SC. Oferecimento, auto-imports, mecânica multimarcas e a Dakar tem a tinta que você necessita. Tinta é Dakar. Boa tarde, boa quarta-feira. Jogo Aberto SC começando e a Série B está no final, torcedor. Em duas rodadas, saberemos quem sobe a Elite e quem cai para a Série C. Após nove rodadas no G4, a Vaicai cai para a quinta posição, mas ainda depende apenas de si para conquistar o acesso. E Brusque mira em boa sequência dentro de casa para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. A 33ª rodada da Série A começou e a Chapecoense joga hoje contra o Santos na Vila Belmiro. Já rebaixada, a Chape agora cumpre tabela e tenta evitar mais marcas negativas. O Verdão busca pelo menos mais três pontos para não ser o time dono da pior campanha na era dos pontos corridos. Marca que é do América do Rio Grande do Norte, que em 2007 somou apenas 17 pontos. E para encarar o Santos, a Chape terá quatro desfalques. O zagueiro Joilson, que está no DM, o lateral Matheus Ribeiro e o zagueiro Ignácio, que cumprem suspensão pelo terceiro amarelo. E o goleiro Keiler, que foi liberado para resolver assuntos particulares. Já de retorno, o volante Moisés Ribeiro, poupado contra o Juventude e foi relacionado agora. E Caio Nunes volta de suspensão. Lanterna com apenas 15 pontos em 32 jogos. A Chapecoense encara hoje o Santos às 7 horas da noite na Vila Belmiro. E o torcedor do Havaí está apreensivo, está ansioso, porque faltam apenas duas rodadas para o fim da Série B. E o jogo de domingo contra o Náutico teve o horário alterado para as 7 horas da noite. Depois de nove rodadas dentro do G4, o Havaí caiu para a quinta posição após perder por goleada para o Guaraní e ver o Goiás vencer o Remo. Além disso, justamente na reta final da segundona, o Leão da Ilha teve uma sequência ruim. Foram dois empates diante da torcida e a derrota fora de casa. Mas sair do grupo de acesso, faltando duas rodadas para acabar o campeonato, não é motivo de desânimo. Nem para o torcedor, nem para o elenco. É uma partida muito importante para a gente, a gente precisa somar os três pontos para a gente conseguir chegar na última rodada dependendo só da gente. Então a gente tem que ir lá 100% focado no jogo. E a tabela ajuda o time Azurra. Por conta do confronto direto entre Goiás e Guarani, terceiro e quarto colocado respectivamente, em Campinas, o Havaí depende apenas de si para conquistar a principal meta da temporada, o retorno à Série A. Mas para isso, precisa vencer os dois jogos restantes. A primeira das duas decisões do Leão é contra o Náutico, no próximo domingo, lá em Recife. A nossa equipe está bem ciente do que a gente tem que fazer. A gente sabe que é uma final. A gente tem duas finais agora para o torcedor de acesso, então a gente está bem focado, vem treinando forte porque a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Agora eu tenho um recado para você. Eu quero falar com você que gosta de produtos de qualidade, mas não abre mão do preço barato. Essa combinação você encontra no Giasse Supermercados. Frutas e verduras fresquinhas direto do produtor. Uma padaria que parece que eles sabem que a gente está chegando lá porque o pão está sempre quentinho. E as carnes do Giasse, então, hum, olha, o Giasse tem frigorífico próprio, por isso aqueles cortes especiais. O Giasse tem parceria com o iFood, entrega na sua casa ou você retira na loja. É só fazer o pedido no aplicativo que estará prontinho e você ainda economiza tempo. Além de tudo isso, tem o aplicativo Amigos de Giasse, onde você confere as promoções exclusivas de Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. A gente vai para o rápido intervalo, fica aí que eu já volto.